A mulher casada deve ou não deve se produzir para o marido após se tornar uma dona de casa. É isso aí, minha família. Esse é um assunto que, durante os últimos tempos, circula na internet. E recentemente nós tivemos um debate, em um dos nossos grupos, onde o assunto era, a mulher, quando é casada, comprometida, deve ou não deve se produzir para o seu marido. Eu quero ouvir a tua opinião nos comentários desse vídeo. Para algumas mulheres, eu vou falar, mas estresse, por mais que eu sou grande em casa, sim, mas eu devo sim me produzir para o meu marido, sim. Mas tem mulheres que, após serem casadas, aquelas prequetações que colocavam, já não. Aqueles cunhudo cunhulhão é... Não, bebe daqui, bebe dali. O homem está ali a secar, tá, pai, apó? Isso é um grande problema. Problema sério. Em certos relacionamentos. Então fica ligado neste vídeo. Olá, pessoal, aqui foi para vocês, o vosso boy Henrique Estresse. Amado! Nesse canal, pessoal. Quem não está inscrito, subscreva o meu canal. E deixe o seu like, porque é muito importantíssimo. E ativa os sinhudos. Não te filmes de nenhum vídeo. Viajar sempre foi um sonho para muitas pessoas. Conhecer Portugal, trabalhar em França, estudar na Bélgica, ver os familiares na Holanda. Mas a barreira sempre foi. Como começar a tratar os documentos para a obtenção de um visto? Minha família, essa barreira acabou. Liga agora mesmo para a agência de viagem, a real viagem. A agência vai acabar rapidamente com essa barreira, minha família. Com a real viagem, você só precisa ter o teu passaporte, fotocópia do BI, o teu extrato bancário, declaração de serviço. O resto, a agência trata para você, para você poder aproveitar as tuas férias, seja onde for. Aproveita o momento, pois a real viagem está com preços exclusivos, minha família. Minha família, hoje eu quero levantar aqui um assunto que é problemático, que já dividiu casais, já causou divórcios e tudo. Existem relacionamentos que, no namoro, muito coiúho, a mulher se preocupa com o homem, a mulher está sempre bem produzida, maquiagem é maquiagem, cabelo é cabelo, roupa é roupa, coiúho é coiúho. Mas, quando o homem vai fazer os deveres, lhe colocar no cubico, lhe dar um puto, dois, três putos, a mulher, em certos relacionamentos, vai perder a dança. Vai ficar só dona de casa. Se prequetar, não vai se prequetar? Roupas em dias não vai? Putas, as bubuzonas bem grandes no cubico, aí, tipo, já? E o homem está lá no cubico a ver. E o Betafepa, mas nós no namoro, não é assim? Cheguei do trabalho, você me abraça, enfim. Agora estás no louco o bico, fizemos uma vida, e você está nem aí para mim. Tipo, tuas prequetações já nem são prequetações. Mas, quando você sai, você vai se produzir. Então, quem vai se produzir para mim? Quer dizer, quem deve te ver, mesmo só o pessoal de fora, não eu que estou aqui, devo te ver bem produzida. Quando os amigos chegam no cubico, você aí, com aquelas bubuzonas, assim, nem quem está do escurio, você quer ficar só bem básica. Mas, quando a mulher é bem produzida, conta a Micaela. A Micaela, amor, 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 vem, 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 vem. Dá-te orgulho. Ah, não, estresse, mas é bom. Isso não é um padrão. Claro que não é um padrão. Mas, estou aqui a chutar, né? Uma estatística minha, ok? Até onde eu sei. Eu acho que 70% das mulheres, após se tornarem mães, donas de casa, esquecem que tem aí um hino cubico que tem o que lhe agradar. Ah, não, mas é isso mesmo. Eu senti que era um caso tão sério, porque no debate no grupo, acho que todos os homens do grupo reclamaram. Eu não vi ninguém falar que, não, a minha dama não é isso, não. Pelo menos nesse grupo, não vi todo mundo reclamar. E era um grupo de mais de 300 pessoas. Então, família, é um caso muito sério, ok? É um caso muito sério. No namoro, há certas mulheres que se preocupam mais em agradar o homem. Mas, depois de conseguirem já, né, o andamento, elas esquecem que existe alguém que elas devem agradar. Tá vendo, né? Eu não estou a dizer que, em casa, tens que colocar uma bota de maquiagem assim, tipo, cara chica. Não! Fica natural. Mas a roupa, a limpeza, a higiene, é importante? Ah, não. Estava a cozinhar, estava a curar das crianças, tá bom. É normal, mas eu quero te ver também no cunho, né? Porque você é minha dama. Você sabe? É ali onde começa já a entrar o mal espírito de traição. Ah, não, estresse. Tem mesmo homem, mora aqui mesmo, eu não se produzi pra ele mesmo, mas me traí. Ah, ok. Tem o caso da Isa, né? A cantora brasileira Isa, bem dia mesmo, mesmo grávida, estava sempre a se prequetar, mas foi traída. São casos. Acontecem mesmo. São casos, acontecem. Mas dá pra evitar, porque cada um tem a sua explicação, ok? E neste vídeo específico aqui estamos a falar daquelas mulheres que não há não se prequetar. Também, homens também são assim. Sim, 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 sim. Tem por dentro do namoro? Perfume, perfume, charmes, enfim. No cubico. Tipo, só queres ficar, tipo, a bebê, a toa, barriga, tipo, elefante. Quer dizer, não queres também se cuidar um pouquinho para deixar também a sua amada um pouquinho uau, mome, mesmo no cubico, fim de semana, do, 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 do que? Da boa roupa de casa, tá aí a beber o seu vinho, ou o seu whisky, ou as suas birras aí, bem limpinho, não tá cheirada com a tinga? Não tá cheirada com a tinga no cubico. Se lá fora, vai se preocupar em tirar a tua caatinga para agradar os de fora em casa, também tens que se preocupar para não teres caatinga, para não deixar, epa, insuportável o clima do cubico. não é só fora, em casa também, a higiene é importante. Ah não, minha mulher, não me toca. Oh, talvez não toque então, porque você não cubica unhas bem compridas, aquele homem, aquele homem assim, né, o justiça preto aqui dentro, não tá se cuidar. mas a mulher também aí, também podia tratar o homem, né? Enfim, mas há casos e casos. Fim de semana, caatingoso, ah não, eu corri, tá calor demais, ok, mas ter um bainho, uns limão aí, fica suave também para ela. Tá vendo? Porque a exigência que vamos fazer na esposa para ficar bem produzida em casa é a mesma exigência também que as mulheres vão fazer aos homens para ficarem bem produzidos em casa. Bem cheirosos, bem apresentados, e ah, tá vendo? Bem em dia. Porque é assim que deve ser. Se bem que as mulheres são as que mais pecam nesse quesito, mas há homens também que pecam nesse quesito também. Tá vendo? Quando sai fora, bem vestido. Em casa, não quer estar bem apresentado. Eu não estou falando aqui no cubico, deixa eu colocar foto, não, não, não. Aquela roupa mesmo básica mesmo de casa. Aquela roupa mesmo básica mesmo de casa mesmo. E ah, em dia mesmo. E ah, basta a mim aqui, aqui, assustar, de repente dar uma tia que abraçou nas costas. É isso também que é importante na relação. Tá vendo? Mas o maior problema aqui são as nossas manas que quando nascem, algumas esquecem da dança. Minhas manas, por mais que o homem te transformou em dona de casa, aquela que cuida da casa, isso não quer dizer que você é uma empregada, que você é, sei lá, uma qualquer, que não pode se produzir. Deve se produzir. De manhã, limpou a casa, arrumou, o homem foi trabalhar, tá bom. mas o homem chegando com o bico, deve te encontrar mesmo já em dia. Tá vendo? Em dia, do bom banho, do bom cheiro, não com aquela roupa suja. Ok? Se bem que há momentos, sim, que ele vai te ver com aquela roupa suja mesmo. Sim, porque, por exemplo, no fim de semana, ele vai trabalhar, estão lá os dois em casa, vai arrumar a casa, pode se parecer também assim bem que, ele também pode arrumar a casa contigo, os dois vão se sujar, até aí é normal. Normal. Estou me referindo nos casos onde a mulher, tipo, adquiriu um padrão de, estou em casa, estou, não vou ficar bonita para o meu homem. É nesse ponto que eu estou aqui a tocar. Porque eu sei que tem muitos que vão querer detrupar as minhas falas, não, Não. Tem casos onde, fim de semana, vamos arrumar a casa, a dispensa, o porão, todos gostam empoeirado mesmo, mas depois um banho, toma relaxado. E é mais tipo, todos os dias você volta do salão, toda a matrata está sempre suja. Ah, mas tem que ter vergonha de convidar os amigos no cubico, porque a boa, está sempre a vestir que é, vamos gato no cubico. Tem vergonha de convidar amigos no cubico, é para amor, vou sair, vou sair. Está vendo? Mas tem homens que vão falar mesmo com a mulher, para a mulher. Amor, é assim, da vida no namoro, você era mesmo uma super, olha, os meus amigos não tocam o bico, porque estava sempre bem queima, agora que nasceste, três filhos, estás mesmo, estás ficando acabada, amor, então se preocupa, ok? Eu quero te ver como sempre mesmo, faz umas compras em dias, de roupas de casa, mesmo assim em dia, mas roupas de casa existem, para nós agora temos roupas de saída e de casa. É assim, a roupa de casa é aquela básica aí, mas básica em dia. Então faz umas compras em dia assim, amor, umas roupas assim, vamos assim em dia, está vendo? E se prepara também, vai também, barriga está mesmo a saída, está saída demais, mas faz parte do que? Sim, mas dá para dar um jeito aí, umas násticas básicas, pode fazer isso sim, pode, se não amortempo, crianças, não. Arruma esta casa, vai ficar na escola, tira um tempinho aí, faz aí umas abdominagens, corre, faz alguma coisa. Ok, e assim, a vida é essa, se você não agradar a mim, você vai agradar quem? Quer dizer, só vai ficar bonita, produzida, quando vamos ir na igreja, quando vamos ir na, ver o cinema, só mesmo ali. E eu então aqui vou te ver sempre assim, bem gato? Eu quero te ver também, dia também. Está vendo? Repito, o produzir, quando eu me referi, não é maquiar, não é se bem, tomar, ué? Não. Natural, na choppa em dia, porque tem mulher, quando eu não costumo a cozinhar, fica muito suja. Tem mulheres que tipo, cozinham com muita bagunça, ficam bem sujas. E, se elas se acostumarem, elas não vão ver que não, não estou suja mais não, com aquela roupa mesmo, vai passar o dia mesmo, só a noite que ela toma banho. Ué, minha irmã, e como assim então? Vamos perder a dança, o homem vai querer que, saia fora. Fica a dica, minha família. Minha família, se você quiser ficar ligado em todas as informações que acontecem no mundo, em Angola, acessa agora, o nosso site, que é, enriqueestresse.net, aí você vai receber todas as informações. No ponto, minha família, não perde tempo. O site foi criado com muito amor, para atualizar todos que acompanham o nosso canal. A mulher deve, sim, se produzir. O fator ser dona de casa, não diz que tens que se deixar assim, se deixar, não se cuidar. Não. Ok? Pode ser dona de casa, mas deve se cuidar. Mesmo também, há mulheres que não são dona de casa, costumam também trabalhar, o homem trabalha, ela também trabalha também, mas em casa, tipo, tô cansado, amor. Tô cansado, amor. Tô cansado, amor. Então, ele vai encontrar alguém que não tá cansada sempre, né? Esse aqui é pra ser outro tema. Pra outro vídeo. Ficou a dica, minhas manas, vocês que nasceram duas, três vezes, quatro vezes, e só tão mesmo no cubico, não querem se preocupar com o vosso bem-estar, com a vossa autoestima, a vossa beleza, mirem, mas se preocupem. Se cuidem. Ok? Se prequetem mesmo em casa mesmo. Se cuem mesmo no cubico também mesmo também. Se mimam também no cubico também. Ok? Não tô falando que vamos ter que ter unhas assim, não. Unhas pequenas mesmo, mas bem, bem limpas, higienizadas, em dia, cabelo em dia mesmo, roubamos, cheirosa, e a... Pode ser rouba simples, mas em dia. O homem chegou, te encontrou em dia, hum, tá cuidado. Ah não, filhos, as crianças não podem ser uma desculpa pra você se deixar. Você é mulher, desde sempre, você é mulher estar no cunho. É a minha opinião, minha família. Quero ver a tua opinião nos comentários deste vídeo.